Tem um retorno de chuvas para o Distrito Federal, principalmente a partir de domingo. O aumento das temperaturas ainda vai persistir. Lembrando que nós estamos na primavera. A primavera tem essa tendência de estação de transição, ou seja, a gente sai de um período seco, quente e estiagem com o inverno e caminha para o verão, que é justamente um período mais chuvoso quando comparado com todas as estações. Temperaturas elevadas ainda, vai ficar em torno de 33 a 34. Umidade baixa, mas a partir de domingo já tem um pouco de elevação e pode vir com chuvas. E atenção para essas chuvas, que essas chuvas podem vir com aquelas características de pancadas de chuva, trovoadas isoladas, rajadas de vento e até a possibilidade de queda de granizo. Essas chuvas primeiras que acontecem agora, no finalzinho de setembro e outubro, ainda vão estar de forma irregular, mas a partir de outubro e novembro há uma maior frequência dessas chuvas. E devido à quantidade de poluentes em suspensão na atmosfera, podemos ter sim aquelas chuvas escuras, como já foram registradas em outros pontos do país. Então, bastante atenção, segue a tendência ainda do tempo quente, seco, pelos próximos dias. E para a semana já começa um aumento gradual da umidade e não se descarta assim essas chuvas em forma de pancadas.